Hoje em meu canal do YouTube vou falar sobre o cajueiro, a fruto do caju. É uma fruta originária aqui do Brasil, principalmente da faixa litorânea, especialmente do sudeste para o nordeste brasileiro. Mas depois as comunidades indígenas esparramaram o fruto do caju Brasil afora e ele chegou aqui no centro-oeste. É uma árvore de um porte majestoso. As flores geralmente dão a partir do mês de julho e o fruto vem a partir de setembro, outubro até novembro. E aí está, um fruto vermelho. O caju por si só tem muita água e dá um suco delicioso. Pode ser utilizado em sobremesas, em cremes e outras culinárias também. Mas também o caju foi levado para a África e para a Índia. E hoje o caju acaba sendo fonte de renda para muitos países na produção do caju como fruta, do suco ou então da castanha do caju, que também tem muitas propriedades interessantes para o organismo humano. A castanha do caju é caríssima. Basta ver no mercado o quanto custa uma pequena porção da castanha do caju. Aí está, portanto. O caju, delicioso, se adaptou ao centro-oeste brasileiro. Tchau. Obrigado.